E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo de hoje, vim reagir ao remix de Butter com a Megan, né? Mas primeiro, eu quero falar algumas palavras que eu topei da vida. Essa semana começou daquele jeito, já pro Fanon, né? A gente não tem um minuto de paz. Beleza, tá aí suave. Segundo, a saga desse remix, né? Porque quase não saiu isso, já foi mó B.O. Aí, beleza. Aí, pô, hoje... Caramba, Billboard de surpresa e pai piriri parara, pô! Que fotos maneiras, não sei o que lá. Só as fotos. Porque essa matéria sensacionalista, mano... Eu vou bater palma pro Namjoon por ter comido o c... Da porra dessa revista. De verdade, eu topei da vida. Billboard, vai pra casa do c... De verdade, vocês não merecem os meninos nesse mundo. Sério, de verdade, a raiva que eu tô é... Não sei nem botar em palavras. Pode me processar se quiser. Não quero saber também. Ó, eu nem vou ter dinheiro pra pagar mesmo, então vai ser uma perda de tempo. E de dinheiro, porque eu não vou pagar. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Temos vídeos diários aqui e você vai ser sempre muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Instrumental é o Simon Deville mesmo, né? Essa música é muito boa. O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Uh! Gostei, hein? Rock with me, baby Mas eu achei que ia ter uns versos polêmicos na música Acho que eu me... Não queria muito expectativa Me iludir Eu achei que ia ser mó... Achei que ia ser Hot, sweeter, cooler, butter Mas não foi Let's start this shit Get it, let it roll Get it, let it roll Get it, let it roll Let's start this shit Uh! Ela com o Suga Ahn BTS A gente sempre vai estar aqui Só isso que eu queria falar Porque hoje foi um campo minado no Twitter I like the moon rock with me, baby Oooo, 4 guys Get it, let it roll Heeeey 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 Se o verso da música seria retirado Ou se seria introduzido Eles tiraram ali a alteração de verso Que dá depois do primeiro refrão, né? Então eu acho que casou bem Ficou bem legal Gostei do resultado Atendeu minhas expectativas Se bem que eu achei que ia ter um Explicit talvez ali Explicit versão Mas tudo bem Então seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo